A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Deus, eu vou ser trabalhando na cozinha e fazendo um pão. E disse, o meu reino é semelhante a essa mulher. Pai, nós te adoramos nesta noite por tua bondade, por tua misericórdia. Por estarmos em mais um congresso do Departamento Feminino, do Ministério Feminino, da Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul. Eu te louvo por cada mulher que aqui está, cada homem que aqui está. Ó Espírito Santo, tenha liberdade neste lugar, Espírito Santo. Que cada vida que aqui entrou nesta noite seja tocada. Que haja lágrimas neste ambiente, que haja quebrantamento. Que haja cura, que haja renovação. Que haja batismo com o Espírito Santo. Que haja mensagens proféticas. E que estejamos envolvidos em uma glória. Que só o teu reino pode trazer à terra, Deus. Eu te louvo por cada uma destas mulheres. E te agradeço porque tu és bom. E a tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, uma salva de palmas, Jesus. Por cada mulher que está aqui nesta noite. Deus abençoe sua vida. Aleluia. Vou passar para a irmã Gisela, minha esposa. Que é a coordenadora geral das irmãs. E ela vai estar dando continuidade. Aleluia. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Oh, aleluia. Que coisa linda que está este lugar. Se eu estou feliz, que dirá o Senhor nosso Deus. Olhando lá dos céus e vendo esse grande batalhão neste lugar. De mulheres que estão orando, buscando ao Senhor. Adorando ao Senhor. E nós viemos hoje com o nosso coração aberto. Para estar neste lugar. Para dar a Ele o melhor. Aleluia. O nosso Deus merece o melhor. Aleluia. Ele te chamou. Ele te escolheu. Para fazer a sua obra. Enquanto você faz a obra do Senhor. Ele cuida dos seus. Ele cuida de ti. Aleluia. E o Senhor Deus, irmãs. Igreja querida. O Senhor sempre usou mulheres no seu reino. As mulheres sempre foram mulheres cheias do poder de Deus. Que fizeram parte do reino de Deus nessa terra. Nós vimos muitas mulheres na Bíblia Sagrada. Que foram mulheres que se ergueram. Que se levantaram. Para fazer a diferença no lugar aonde elas estiveram. Oh, aleluia. Uma das mulheres foi Débora. Que se levantou como mãe em Israel. Oh, aleluia. Débora tinha um lugar. E as pessoas procuravam ela. E o lugar se chamava Palmeira de Débora. Ela era juíza. Mas ela fazia a diferença. Ela se levantou e disse. Eu fui mãe em Israel. As pessoas procuravam ela. Que as pessoas possam procurar nós. Lá na nossa congregação. Como uma mulher que faz a diferença. Aleluia. Que as pessoas possam procurar lá no nosso bairro nós. Procurando nós. Porque nós lá estamos fazendo a diferença. Porque nós se levantamos lá. E proclamamos o reino de Deus naquele lugar. Oh, aleluia. Nós somos essas mulheres que fazem a diferença. Outra mulher que eu acho lindo na Bíblia Sagrada. Foi Esther. As irmãs sabem que lá no reino de Esther. Foi o primeiro círculo de oração. Aleluia. Glória a Deus. Foi lá o primeiro círculo de oração. Quando se armou o cerco contra os judeus. Foi lá que quando o inimigo queria matar o povo de Deus. Aleluia. Esther estava no reino. Colocada por Deus. Naquele tempo. Para se levantar com jejum e oração. Oh, aleluia. Foi Esther. O primeiro círculo de oração. Ela disse para Mardoqueu. Pode deixar. Manda falar para Mardoqueu. Que eu e as minhas moças do reino. Vamos orar três dias. E vamos jejuar três dias. Aleluia. E a provisão virá. Deus abençoará o seu povo. Irmãs. Não tem coisa mais poderosa. Do que uma mulher de joelho. Fazendo a diferença no reino de Deus. Aleluia. E então veio de lá o círculo de oração. Oh, Deus seja louvado. Deus que levante você com poder. Com glória. Oh, aleluia. O nosso Deus está aqui nessa noite. E eu creio que milagres vão descer. Porque você está jejuando. Está orando. Satanás vai sair em disparada. Satanás vai perder a batalha. O inimigo será derrotado. Porque esta igreja ora. Porque aqui tem mulheres envolvidas no reino de Deus. Aleluia. O reino de Deus vai crescer em Jaraguá do Sul. Deus seja louvado. Estou feliz. Oramos. E agradecemos ao Senhor por mais esse segundo dia. Estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou alegre demais. Deixaram aqui. Eu vou pregar. Aleluia. Mas nós vamos dar início agora, irmãs. Cantando o nosso hino da harpa cristã. E as nossas irmãs vão estar. As irmãs do nosso conjunto aqui. Cantando os hinos da harpa. E você pode sentar adorando ao Senhor. Sinta a presença de Deus aqui neste lugar. A presença dEle é real neste lugar. Que coisa linda do céu, irmãs. Você está aqui adorando ao Senhor. Ofereça o teu melhor nesta noite. Esqueça tudo o que está acontecendo. Coloca os pés de Jesus aqui. Deus seja louvado. Aleluia. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos nesse momento louvar com o hino 65 da nossa harpa. Reis os milhões em trevas tão medonhas. Já sem perdido, sem o salvador. Quem queirá as novas proclamando. Que Deus em Cristo salva o pecador. Todo poder o Pai me deu na terra, como lá no céu. E depois anunciar o evangelho. Eis-me convosco sempre. Portas abertes, eis por todo mundo. Cristão, erguemos, aguante andai. Crentes em Cristo. E as vossas forças, da escravidão, os povos libertai. Todo poder o Pai me deu na terra, como lá no céu. E depois anunciar o evangelho. Eis-me convosco sempre. Ó, vinde a minha voz divina clama. Vinde clamar em nome de Jesus. Pra nos salvar, pra maldição eterna. Seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu na terra, como lá no céu. E depois anunciar o evangelho. Eis-me convosco sempre. Ó, Deus, apressa o dia glorioso. Em que os remidos todos se unirão. E em Corecel, o santo jubiloso. Pra todos sempre, glória te darão. Todo poder o Pai me deu na terra, como lá no céu. E depois anunciar o evangelho. Eis-me convosco sempre. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos nesta noite. Amém. Quantos estão alegres com o Senhor. Quantos estiveram aqui ontem? Aleluia. Quantos ainda estão sentindo a graça do Senhor que foi derramada nesse lugar? Dá um glória a Deus. Amém. Mas deixa eu dizer algo pra você. Ele tem coisas novas pra nós. Amém. Prepare o seu coração. Porque o Senhor tem coisas novas pra nós aqui. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ler a palavra, mas antes, só um recadinho. Queridas irmãs, estão chegando muitas pessoas. Nosso coração está muito feliz. E nós queremos pedir com muito carinho, você que está guardando um lugar, está com a bolsa aí, tem muita gente ali atrás, então eu queria com muito carinho pedir que você retirasse, né? E desce. Isso. Estamos colocando mais cadeiras aqui. Os irmãos que estão ali atrás, as nossas irmãs, um pouquinho mais de paciência, nós já vamos colocar todos sentados pra que você possa adorar ao Senhor. Então, você que está guardando o lugar, se tem um lugarzinho aí, a gente pede com carinho. Queridas irmãs, olha que bênção, os nossos irmãos que estão lá na galeria, estão descendo. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Uma salva de palmas pra eles. Muito obrigada. E eles estão fazendo isso para dar espaço pras nossas irmãs. Amém? Então, nós queremos pedir pra você, com carinho, que você tenha um pouquinho de paciência, que nós já vamos estar aqui colocando todo mundo no seu lugar e vai ser bênção de Deus. Amém? Amém? Então, os irmãos estão descendo, as irmãs que estão ali embaixo da galeria já vão subir. E você que tem um lugarzinho, com carinho, eu peço pra que você tire a sua bolsa, a sua Bíblia, levante a sua mão e dê um lugar pra sua irmã que está lá atrás esperando um lugarzinho pra sentar aqui pra adorar a Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Deus. Nesse momento, nós também queremos fazer o trabalho da oferta. Esse momento tão especial que é o momento em que nós ofertamos para o nosso Deus. Eu, com carinho, queria que você, que pode, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 3 e verso de número 9 e 10. Nós vamos ler dois versículos da palavra logo após. Nós já vamos estar orando. E enquanto nós estamos nos preparando, você já vai preparando a sua oferta aí. Nós vamos dar um tempinho pra que você abra a sua bolsa, né? Estamos aproveitando esse momento que ainda estamos nos organizando pra que você possa pegar a sua oferta. Amém? Então, vamos ler a palavra em Provérbios, no capítulo de número 3 e verso de número 9 e 10, que diz assim. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de toda a sua plantação. Amém? E o verso de número 10 vem trazendo uma promessa, dizendo assim. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão. Amém? 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 um ato de fé nessa noite, nós vamos ofertar ao Senhor com gratidão por tudo o que Ele já tem feito nas nossas vidas, amém? Quantos gratos a Deus nós temos aqui, amém? Aleluia, então você vai ofertar, eu queria que você pegasse a sua oferta com fé, eu não sei o que você precisa, aleluia, mas há uma promessa de Deus aqui, nós lemos essa promessa que diz que se nós honrarmos a Deus, Ele vai fazer grandes coisas nos nossos celeiros, amém? Pegue a sua oferta agora e vamos orar a Deus, Deus amado e soberano, aleluia, nós estamos nesse momento Jesus, nesse momento tão sublime Pai, do nosso culto, que é o momento Pai, em que nós vamos semear no Teu reino, aleluia, o nosso tema Senhor é o reino por meio delas, aleluia, e como um ato profético nessa noite, nós queremos semear nesse reino, e Senhor dizer para Ti, aleluia, que o reino também será por meio de mim e das minhas irmãs nessa noite, que estão ofertando para a Tua casa, estão ofertando com gratidão, aleluia, não é Senhor Jesus para pagar o que Tu fazes, porque não poderíamos fazer isso, mas como gratidão, recebe Jesus essa oferta, aleluia, e que essa promessa que nós lemos nessa noite, possa se cumprir na vida, aleluia, de todo aquele que está entendendo essa palavra nessa noite, Pai, e que seja feita assim, como a Tua palavra nos diz, transbordarão os nossos celeiros, aleluia, e nós te daremos toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus, amém, amém, sente adorando ao Senhor, enquanto as irmãs adoram, nós vamos ofertar na casa do Senhor. Amém, esse louvor diz que não há cadeias onde há adoração, vamos adorar ao Senhor nessa noite. Amém. 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 Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo. Porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar. Gente, vale a pena adorar, a prisão não é eterna, vai passar, e quem que jamais desiste de cantar. Porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar. E sempre vale a pena adorar, um terremoto vai acontecer aqui. E as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. A meia-noite cantarei uma canção, tão alto que os prisioneiros ouvirão. O terremoto vai acontecer. E o inimigo vai ceder. Porque não há cadeias onde há adoração. O seu ouvido se colocar em pé e cantar assim nessa noite. Vamos louvar ao Senhor com o Aleluia. A sua voz. Aleluia! 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 Vamos abrir a Bíblia comigo no Evangelho de João Aleluia! 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 Bendito seja o nome do Senhor! Aleluia! 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 presas e fizeram para nós. Deus abençoe. Aleluia. Meus irmãos, está conosco, depois vão apresentar os demais, convidada para pregar, pastora Lucie. Fique de pé, querida. Lucie Vaz, conhecida dessa igreja. Quantos não conheciam a Lucie ainda? Levante a mão, quero ver. Tem, tem algum. Ó, tem bastante gente que não conhecia. Deixa Deus usar, viu? Com liberdade. A pastora Lucie é nossa amiga já há bastante tempo, que ela ministra desde lá de desde daqui, né? Na verdade. Quando cheguei aqui, né? Veio a primeira vez. E desde então tem vindo sempre aqui. Está conosco nosso querido companheiro, pastor Ismael, candidato a deputado federal, a sua esposa, irmã Denise, glória a Deus, servo do Senhor, homem de Deus, homem de um exemplo muito grande, que nos traz honra, que já tem uma carreira política longa e uma carreira política honrada. Deus é contigo, que Deus possa te abençoar de uma forma muito especial. Estou vendo hoje essa igreja aqui lotada, irmãos. Eu acho que é um... Nesses sete anos que nós estamos aqui, eu creio que é o maior número. amém? Até que o diabo lutou para me tirar daqui um tempo atrás. Sim, lutou, né? Mas como é bom que a gente sabe que Deus trouxe a gente para um lugar, né, irmãos? As tentativas de Satanás, é lógico que o diabo não vai aparecer com chifre, né, irmão? Ele parece em forma humana. Porque na terra o diabo não pode trabalhar, senão por forma humana. Ele tem que usar um corpo. E às vezes ele usa alguns corpos para tentar impedir a marcha da igreja. Mas isso aqui é uma resposta hoje. Eu preguei aqui domingo passado que o projeto do apóstolo Paulo era destruir a igreja. E eu preguei aqui coitado. Coitado de Paulo. A última missão dele antes de se converter era prender os crentes que moravam em Damasco. Eu não conheço mais nomes de crente de Damasco, mas pelo menos um eu conheço. Chamava-se Judas. Não Judas Iscariotes, mas o Judas. Para onde o Espírito Santo mandou levar ele quando ele se converteu e caiu lá no chão. Cego, sem direção humana, porque a direção humana depende dos olhos, então a primeira coisa que Deus tirou dele foi a direção humana. Ele não sabia para onde ir. E quando o homem perde a direção humana, Deus usa alguém para carregar ele para onde Deus quer. E o homem que queria destruir a igreja, eu não sei quais eram os crentes que moravam em Damasco, mas eu sei de uma coisa, Jesus era apaixonado por eles. Porque às vezes quem pensa que mata Estevão pensa que mata os outros. Estevão nunca foi um projeto de morte de Paulo. Estevão sempre foi um projeto de morte de Deus. Porque foi lá no céu que apareceu uma porta aberta, Jesus à direita do Pai, dizendo, vem Estevão, vem, 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 vem. Então nunca foi a morte de Estevão um desejo de Paulo. O desejo da morte de Estevão era desejo de Jesus, de recebê-lo na eternidade para começar um avivamento em Jerusalém. E o cara que disse que ia destruir a igreja acabou cego, jejuando três dias e pela mão de um crente ele recebeu a visão novamente. E quero dizer mais para você, Jesus disse assim, Saulo, por que tu me persegue? Senhor, eu nunca encontrei você. Cada crente que tu toca é eu que você fere, rapaz. Então eu quero dizer a você, nós estamos aqui hoje respondendo ao inferno e ao diabo que a igreja não pode ser freada. Aleluia, a igreja não vai poder ser freada em nome de Jesus e o crente não pode esquecer disso. Crente inteligente não pode esquecer de quem persegue a igreja. Crente inteligente não pode esquecer de quem persegue pastor, irmão. Amém ou não amém? Amém. Amém. queridos, nós queremos nessa noite dar uma oportunidade ao pastor Ismael, ele vai dar uma saudação, eu sei que ele é bem prudente, ele vai dar uma saudação aqui e depois o pastor Gilson vai estar fazendo a apresentação das demais pessoas que estão conosco. a paz do Senhor igreja de Jesus. Cumprimentar meu amigo pastor Cláudio Caetano em seu nome todo o ministério local, nossos obreiros em nome da pastora Gisela essa belíssima rede feminina de adoração, de louvor, de intercessão, que bom vê-las aqui nesta noite festiva. Pastora Lucy, que Deus a use nesta noite, estamos com os corações abertos para ouvi-la. Estar aqui com minha esposa Denise, com quem sou casado há 36 anos. 16 de dezembro de 2004. vai completar 18 anos. A igreja na Indonésia ainda é uma das mais perseguidas do mundo, é o maior país muçulmano do mundo, a Indonésia. E naquele Natal de 2004, no dia 16, o pastor foi à prefeitura numa pequena região de Sumatra pedir licença ao prefeito para que a igreja pudesse fazer um teatro, uma apresentação pública do nascimento de Jesus na praça da pequena cidade. O prefeito disse, pastor, aqui a maioria é muçulmana, isso pode causar um problema para mim, para a segurança pública, eu não posso lhe dar essa licença. naquele dia 16, o pastor voltou para a pequena igreja e quem estava reunido lá? O grupo de irmãs, a rede feminina da igreja, orando, buscando ao Senhor. Pastor com o coração triste, porque não tinha conseguido a liberação para apresentar o Natal de Jesus. E quando ele está ali, ele dobra o joelho junto com as irmãs, e Deus levanta uma irmã numa mensagem profética e diz para o pastor, assim diz o Senhor, não entristeça o teu coração, diga a congregação que suba a montanha. O pastor não entendeu no momento, mas depois Deus lhe revelou o que era. Havia uma chacra lá em cima da montanha e ele convocou toda a congregação para passarem o Natal lá, já que não podiam fazer apresentação na praça. Foram para lá, adoraram ao Senhor, celebraram o Natal. No dia 26 de dezembro pela manhã, quando desciam as montanhas, o litoral de Sumatra estava absolutamente arrasado. O grande tsunami da Indonésia. Mais de 200 mil mortos. mas a igreja foi preservada. Eu não sei qual é a tempestade que está soprando na sua vida, mas eu vim aqui nessa noite só para dizer isso. Suba a montanha. Suba a montanha da oração. Pela sua família, pela sua cidade, pelo Brasil. Subamos a montanha e Deus nos ouvirá. Que o Senhor vos abençoe. Eita, glória a Deus. Paz o Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Esse lugar não só está cheio de pessoas, mas está cheio da glória de Deus nesta noite. Oh, coisa boa. Queridos, com muito prazer nós queremos apresentar. Ontem, eu vi que o pastor Edivaldo é bom para ensaio. Ontem, ele deu uma ensaiada boa aqui para nós gritar o grito de guerra hoje. Cada congregação, tá? Vai ser, eu vou apresentar individual, cada congregação, tanto o setor, depois a subcongregação, você vai ficar em pé e vai ter o melhor grito de guerra. Vai ser lindo nessa noite. Mas antes, queremos louvar a Deus e apresentar nosso, quem sabe tem alguém que não conhece, né? Nosso pastor presidente, pastor Cláudio, e a pastora Gisela. Por gentileza, pastora Gisela, pastora do Ministério Feminino e Pense, vai que tem alguém que não conhece, meu pastor e minha pastora, homem honrado, não precisa se preocupar, Deus abençoe, obrigado pastor, obrigado pastora, muito bom ser pastoreados por vocês. Queridos, nós temos lá do Paraná uma carta de apresentação, vindo lá, eita glória pastor Edivaldo, tem paranaense aí, né? Para mais de metros, ó, 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 pastor Alcivai, também é do Paraná, né pastor? Que benção de Deus, nós estávamos brincando ali, os paranaenses ali, que nós não podemos falar muito alto no meio dos catarinenses, né? Mas aqui é tudo da glória, né? Benção de Deus. Queridos, lá de Nova Esperança, Paraná está conosco, nossa irmã, Zumira Leal Pena, ela veio cultuar conosco, obrigado, serva de Deus. Congregação Vila Lalau, pastor Rogério e a irmã Ibnéas, cadê o grito de guerra? Vila Lalau e a irmã Ibnéas, eita glória, aplauda o Senhor pela vida das nossas irmãs. Irmãos, agora estão com a congregação forte aí. Pastor Edivaldo, nosso vice-presidente, pastora Rita, segunda coordenadora, Ilha da Figueira. Eita glória, aplauda o Senhor com alegria, coluna da fé. Vila Schmidt, todas as irmãs da Vila Schmidt, com força. Eita glória, Deus abençoe. Irmãos, isso aqui é profético, irmão, vai profetizando aí, em nome de Jesus, os gritos de guerra aí, não é só para apresentação, mas é profético. Vamos lá, pastor Zancan e pastor Andréa, lá do Vieiras, e toda a congregação. Eita glória, aplauda o Senhor pelo Vieiras. Nova Jerusalém, congregação Nova Jerusalém. Eita, aplauda o Senhor, olha quantas mulheres e antes do trono. Parabéns. João Pessoa, pastor Josué e pastora Carla, bem forte. Eita glória. Mas os irmãos podem gritar juntos, faltou o grito glória lá da galeria, não gritou hoje. Meu Deus, agora me trocou. Agora me trocou, agora meu Deus. Vamos lá, a congregação, eu creio que quase quer mais longe agora. Ebenezer, Ebenezer. Olha aí. Parabéns, aplauda o Senhor. Três mil do norte, pastor Josias e pastora Sônia, e toda a congregação. Eita, aplauda com alegria. Congregação do Sousa, onde está? Eita, parabéns, Deus abençoe. Dereu Ramos, pastor Evandro e pastora Clarice. Eita, que benção. Shalom, Shalom, Adonai. Eita, glória, Deus abençoe. Reconheçamos o Shalom. Congregação, setor da Estrada Nova, pastor Gelson e a irmã Midi, onde estão? Glória do Reino. Eita, glória, que benção. Quilômetro 72. Cadê? Olha, que benção, tem alguém, ô Marlo, faltou até um grito aí, para ajudar as servas aí, que benção de Deus. Setor da Raul, pastora de Carlos e a irmã Normélia. Eita, que benção, Deus abençoe. Três rios do norte, do sul, três rios do sul, né? Deus abençoe, queridos. Vamos mais para lá, vamos mais para cá, mas estamos juntos, né? Que benção. Setor São Luís, pastor Clayton e pastora Grazi. Vai lá. Amém. Aplauda o Senhor com alegria. Firenze. O grande eu sou. Eita, glória, o grande eu sou. Muito bem. Queridos, pastor, setor da Barra, pastor Davi, pastora Kelly. O reino, por meio dela. Eita, glória. Parabéns, ó. Congregação do oitenta e quatro. Oitenta e quatro. Coluna de fogo. Eita, aplauda o Senhor, tem coluna de fogo lá. Jaraguazinho. Mais longe. Eita, que benção, mãe, Deus abençoe. Monte Sinai. Lá em cima. Eita, olha que multidão lá. Deus abençoe, queridos. Que lindo. Setor do Rio da Luz, pastor Derli e pastor Itamara. Rio da Luz. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Congregação Barra Malve. Eita, glória. Deus abençoe. Congregação Chocolite. Eita, e é bom demais. É de Jesus e é bom demais. Glória a Deus. Setor do Rio Molha, pastor Aroldo e pastora Biga, Biga Il. Eita, Deus abençoe, queridos. Última congregação nós apresentar. Pedra Branca. Eita, glória. Aplauda o Senhor com alegria por todas as congregações. Aleluia. Deus abençoe. Vamos estar em pé, irmãos e irmãs, essa grande multidão. É isso, pastor? Tudo certo? Glória a Deus. Não esquecemos de ninguém? Não, né? Irmãos, Assembleia de Deus tem uma saudação. Eu nasci, né? Rolando debaixo dos bancos. Sempre foi a mesma. E a mais linda. Você pode ir em qualquer denominação. A saudação da Assembleia de Deus é uma marca registrada. Então, todos sabem. Nós vamos estremecer esse lugar com a saudação de boas-vindas. Um ao outro. E depois, com um pouquinho de calma, você vai cumprimentar o teu irmão e nós vamos adorar nessa noite com alegria. Vamos dizer bem forte? Sois bem-vindos. em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Adore. Cumprimente teu irmão. Deus abençoe. Manjedoura vazia E a cruz Também está vazia E o sepulcro Vazio está Vazio está Manjedoura vazia E a cruz Também está vazia E o sepulcro E o sepulcro Vazio está Vazio está Mas não quero com você Encarar E o sepulcro E o sepulcro Venha, em vivo está, em vivo está Mangedoura vazia, minha cruz também está vazia E o sepulcro vazio está, vazio está Mangedoura vazia, minha cruz também está vazia Vágio está, mas eu quero com você Vem parar, que o trono ocupado está Ele reina, se reputeira Vem parar, que o trono ocupado está Ele reina, se reputeira Vem parar, que o trono ocupado está Vem parar, que o trono ocupado está Vem parar, que o trono ocupado está Aleluia Uma salva de palmas para Jesus Aleluia A presença de Deus é real neste lugar Louvado seja o nome do Senhor Que coisa linda do céu Eu sempre digo, é muito lindo este lugar A presença de Deus está aqui Oh, aleluia Glorifique o nome santo do Senhor Eu quero que neste momento você coloque a Passe a mão no seu coração e diga assim Senhor Eu vim buscar o meu milagre E eu vou receber agora quando o grande coral Vai louvar a ti Vai louvar a ti O meu louvor vai subir ao céu O meu louvor vai subir ao céu E a minha bênção eu vou levar E a minha bênção eu vou levar Amém Glória a Deus Uma salva de palmas aí para Jesus Nós vamos agora cantar com toda a nossa alma, todo o nosso coração E vamos tocar os céus com a nossa adoração nessa noite Dois hinos Vamos louvar ao Senhor O grande coral ofemádias Essa união poderosa Essa união de mulheres Louvado seja o nome do Senhor Glória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O rei da glória se despiu da majestade E se assentou com pecadores Nenhum brilho no trono revelou Quem saberia que seus olhos viram o universo sendo feio Quem acreditaria que o seu cetro já recheu o teu Homem tão simples sem ter lugar ou onde repousar Na estrevaria não é o melhor lugar pra estrear Quem não sabia que sua voz chamou o mundo à existência E aquelas mãos moldou o homem a sumir a semelhança Como um cordeiro o mundo foi levado ao matador Não tinha glória, seu coração na cruz rasgou E por calado assinou todas as nossas luvas Não tinha manchas, no calvário não reclamou Foi maltratado e humilhado o cordeiro de Deus Mas foi fiel até o fim Mentira o pecado do mundo Revela a eternidade E sua glória em mim Mas como o leão fugirá E todo olho verá Em glória marchando Ele vem Sobre as nuvens Ele vem Ele é o leão e o cordeiro O mal foi vencido, o céu cantou Onde está a morte, a tua vitória O cordeiro foi morto Mas o leão ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Como um cordeiro o mundo foi levado ao matador Não tinha glória, seu coração na cruz rasgou Não foi falado assinou todas as nossas luvas Não tinha manchas, no calvário não reclamou Foi maltratado e humilhado o cordeiro de Deus Mas foi fiel até o fim Mentira o pecado do mundo Revela a eternidade E sua glória em mim Mas como o leão fugirá E todo olho verá Em glória marchando Ele vem Sobre as nuvens Ele vem Ele é o leão e o cordeiro O mal foi vencido, o céu cantou Onde está a morte, a tua vitória O poder, o padrão Mas o leão ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Emmanuel Emmanuel O verbo rei da eternidade O pão da vida Eu sou o verdadeiro Deus Ele é o fedor Libertador e salvador A rocha eterna A rocha liga para o meu Deus Jeovar e si Jeovar rapaz Jeovar shalom Jeovar donai Kadosh Jeovar jirei Jeovar jirei Jeovar jirei Jeovar jirei Com toda glória Eu adorai Emmanuel O verbo rei da eternidade O pão da vida Eu sou o verdadeiro Deus Ele é o Senhor Libertador e salvador A rocha eterna A rocha liga para o meu Deus Jeovar e si Jeovar rapaz Jeovar shalom Jeovar jirei Kadosh Jeovar jirei Jeovar jirei Jeovar jirei Jeovar jirei Jeovar jirei Jeovar jirei Toda glória eu adorei Mas como o leal fugirá e todo o ano o verá Em glória marchando Ele vem, sobe a chuva em Jesus Ele é o leal e o poder, o mal foi vendido, o céu cantou Onde está a morte a tua vitória, o poder foi voto, mas o leal ressuscitou Uau, 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 ele ressuscitou Uau, 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 uau Ele ressuscitou Amém Volta logo, Jesus Vem me levar pra casa O céu é o meu lar O céu é minha morada Mas volta logo, Jesus Tenho saudade de casa O céu é o meu lar O céu é minha morada Amém O verbo se fez carne Na terra Desceu Operou Mas quando foi Fez sua promessa Queria nos buscar Eu agarro Estou com pressa Vem para o meu lar Sou sua noiva apaixonada Aguardo Aguardo sua chegada Volta logo, Jesus Vem me levar pra casa O céu é o meu lar O céu é o meu lar O céu é minha morada O céu é o meu lar O céu é o meu lar O céu é minha morada O céu é o meu lar O céu é o meu lar O céu é minha morada O céu é minha morada O céu é o meu lar O céu é o meu lar O céu é minha morada 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 Mas volta logo, Jesus Vem me levar pra casa Céu é o meu lar Céu é minha morada Mas volta logo, Jesus Exaltar-te de casa Céu é o meu lar Céu é minha morada Você pode levantar a sua mão nessa noite A alegria, a glória, a glória Se você puder Abraça alguém nesse momento E diga sim pra ela Nós estamos indo daqui Logo, logo nós estamos indo embora Abraça alguém se você puder E diga pra ela Eu estou indo pro meu lar Eu estou indo pra casa Não importa o que vivemos aqui Nós temos uma promessa O noivo vem Sim, ele vem Vem a buscar a noiva Tia adornada Está preparada Para subir ao céu Glória Glória O noivo vem Vem a buscar a noiva E adornada E adornada Só preparada Para subir ao céu E adornada Glória Glória E adornada Nós estamos indo Aleluia 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 Voltaba Mas volta logo, Jesus Vem me levar pra casa O céu é o meular O céu é minha sporada Mas volta logo, Jesus Tenho saudades de casa O céu é o meu lar O céu é minha morada O céu é o meu lar O céu é minha morada Aleluia, vai sentindo a presença do Senhor, aleluia O céu desceu O céu desceu aqui Aleluia, o céu desceu neste lugar Oh, aleluia, aleluia, aleluia Glória a Deus, o Rei venceu O nosso Rei Jesus vem nos buscar Ele venceu a morte Ele venceu a cruz Ele é o nosso Rei Oh, aleluia Adorado seja o nome do nosso Deus Queridas, vamos orar neste momento A nossa querida irmã Lúcia Vaz Com a palavra E nós vamos orar Senhor Deus, Pai Estamos aqui na Tua presença agora, Pai Para ouvir tudo que o Senhor tem, Senhor Para entregar para nós Temos esta grande oportunidade, Pai De ouvir a Tua santa palavra Nesta noite, oh Deus Estamos, Senhor Neste dia tão maravilhoso, Pai A cada segundo nós estamos aqui sentindo o gosto A alegria de estar neste lugar Estamos aproveitando, Pai Cada minuto, cada segundo, oh Deus Nós Te, aleluia, Te adoramos Nós queremos mais de Ti, Pai Oh, Senhor Entra aqui neste lugar e vai fazendo milagres, Senhor Eu creio, Pai, que Tu estás bem pertinho Oh, estamos sentindo a Tua santa presença, Senhor Oh, estamos sentindo o Ai, como é doce este lugar Estamos sentindo um gosto tão doce neste lugar E a presença do glorioso Espírito Santo, aleluia Obrigado Jesus, aleluia Aleluia Que doce presença Que presença é essa que te acolhe, que te renova, que te cura Que te liberta nesta noite E é nessa doce presença que eu desejo cumprimentá-los Com a gloriosa paz do nosso Salvador Jesus Cristo Eu continuo alegre, eu continuo feliz Eu continuo agradecida ao Senhor Por estar fazendo parte dessa história tão linda Deste congresso Regado, regado Por poder e por glória do Senhor E tenha certeza que quando a glória do Senhor desce O poder dele é manifesto Coisas no mundo espirituais Aleluia São geradas, são ordenadas Para alegrar o seu coração Para te garantir a vitória Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Pastor, presidente Pastor Cláudio Caetano Juntamente com a sua amada esposa Mãe Gisela Nosso pastor vice-presidente Pastor Edivaldo Pastor Rita E fiquei feliz de rever aqui Nossa autoridade parlamentar Pastor Ezequiel Querida Querida Ismael Perdão Querida irmã Denise Deus abençoe Que o Senhor continue Regando as vossas vidas Nessa nova Nesse novo desafio também Que o Senhor continue conduzindo Honrando para a glória do seu nome Amém? Deus os abençoe Os demais obreiros Pastores Meu respeito Em nome do Senhor Jesus Amados Quero compartilhar convosco A santa palavra do Senhor Jesus Em Atos 9 Nós leremos A partir do versículo 36 ao 42 Enquanto a igreja Acha o texto sagrado Quero parabenizar Que lindo, lindo Parabenizar os músicos Parabenizar Todas as irmãs O esforço Os propósitos de oração e jejum A gente sente pelo Espírito de Deus Que é um trabalho Regado na oração Regado no jejum E Deus com certeza Irá honrar ainda mais Parabéns a você que adquiriu a camiseta É lindo o nosso uniforme Meu Deus, eu estou aqui Maravilhada Quase não uso saia Mas Para usar a camiseta Das nossas irmãs Me atrevi até Colocar uma saia Deus abençoe Em nome de Jesus Atos 9 36 Ao versículo 42 Que nos diz assim E havia em Jope Uma discípula Chamada Tabita Que traduzido Se diz Dorcas Esta Estava cheia De boas obras E esmolas Que fazia E aconteceu Naqueles dias Que enfermando ela Morreu E tendo-a lavado A depositaram Num quarto alto E como lida Era perto de Jope Ouvindo os discípulos Que Pedro estava ali Lhe mandaram Dois varões Rogando-lhe Que não se demorasse Em vir ter com eles E Levantando-se Pedro Foi com eles Quando chegou O levaram Ao quarto alto E todas as viúvas O rodearam Chorando E mostrando As túnicas E vestes E vestes Que Dorcas Fizera Quando estava Com elas Mas Pedro Fazendo-as sair A todas Pôs-se de joelhos E orou E voltando-se Para o corpo Disse Tabita Levanta-te E ela Abriu os olhos E vendo-o A Pedro Assentou-se E ele Dando-lhe a mão A levantou E chamando-os Santos E as viúvas Apresentou-lhe A viva E foi isto Notório Por toda A Jope E muitos Creram No Senhor Amém Podem-vos assentar No nome Do Senhor Jesus Amados Nessa temática Tão profunda Proposta Pelo Espírito De Deus O reino Por meio Delas Quando nós Olhamos Para o texto Sagrado O qual Nós Acabamos De ler Nós Podemos Entender Um pouco Mais O que é Ser levantado Por Deus Para um Propósito Específico Vale lembrar Aqui Meus amados Irmãos Que Dorcas Foi levantada Num tempo Também Como nós Porque a volta Do Senhor Jesus Se aproxima E quanto mais A volta Do Senhor Jesus Se aproxima Mas nós Enfrentaremos As batalhas Espirituais Este mundo Físico Que eu estou Vendo aqui Que você está Vendo aqui Que nós Podemos Tocar Ele é Tão forte Tanto Quanto Ao mundo Espiritual Que você Não consegue Ver Mas você Consegue Sentir E esse mundo Espiritual Está um palmo Da minha cabeça A Bíblia nos Diz A Bíblia é Clara Quando o Escritor Aos Hebreus No capítulo 12 Ele diz Portanto Nós Que estamos Rodeados Por uma Tão grande Nuvens De testemunha Deixemos Todo O embaraço E o pecado Que tão De perto Nos rodeias E corramos Para a carreira Que nos Está Proposta Aí você Já tem Uma ideia Que é Muito De perto Nos rodeia Aí Irmãos Eu quero Lembrá-los Do que o Profeta Jeremias Escreveu No capítulo 9 A partir Do versículo 16 e 17 Para que você Possa Entender Que tempo Era esse De Dorcas Um tempo Também Amados Que a falsidade Se proliferava Você lembra Que naquele tempo Existiam as mulheres Que elas se Submitiam A ganhar A ter o seu salário Para chorar Com falsidade Que era Que era o trabalho Das carpideiras Muitas mulheres Choravam Com o teor Da alma Choravam Com empatia Porque se colocavam Sabiam se colocar No lugar do outro No lugar da outra Mas muitas mulheres Elas ficavam Esperando A tragédia Acontecer Para que elas Pudessem Ganhar Ali um recurso Uma receita E choravam Conforme Bem entendiam Esses dias Eu estava Meditando Numa citação Que um autor Escreveu Que algumas Diziam assim Ele Fazendo uma analogia Você quer que eu chore Num tom de soprano Num tom de contralto Num tom de baixo Tamanha Era A falsidade Mas irmã Lucy Isso está registrado No novo testamento Sim Está registrado No antigo testamento Livro do profeta Jeremias Capítulo 9 Versículo 16 A partir do Versículo 17 18 19 Nós vamos entender Um pouco mais Deus Estava Para aplicar Uma sentença Com o povo Que estava Praticando A apostasia E ali A destruição Seria inevitável E diga-se De passagem O Senhor Estava E No Jado Daquela falsidade Daquele choro Sem teor De sentimento Daquele choro Sem teor De quebrantamento Daquele choro Onde as pessoas Não respeitavam A dor do outro E o Senhor Fala na sua palavra Pelo profeta Jeremias Que Eles teriam Que colocar A boca no pó Colocar a boca No pó Por quê? Porque a destruição O cativeiro Viria Então O Senhor Manda o profeta Dizer Ó Chamem as carpideiras Porque até Aquelas Que choravam Com falsidade Teriam Que chorar Com teor De alma Porque seus Lares Não seriam Poupados Irmãos Me dá um temor Em falar isso E o Senhor E o Senhor Falou Chamem elas Mas chamem Também as mulheres Sábias E talentosas E diga para elas Chorarem na minha Presença Deus estava dizendo O cativeiro Vem A destruição Vem Mas eu não Mudei Eu sou o Deus Que muda o cativeiro Eu sou o Deus Que liberta Aquele que chora Na minha presença Tem resposta Aquele que se humilha Diante de mim Eu exalto Deus estava falando E passem esse legado Que legado era esse De falsidade Que legado era esse De hipocrisia Não Era o legado De se humilhar Na presença De Deus De saber Que há um Deus Que reina Que tem Todo poder Sobre o céu Sobre a terra Sobre a minha vida E a tua vida E o Senhor Ainda falou Para o profeta Dizer Diga para passar Esse legado Para as filhas Era de geração Em geração Irmãos Me perdoe Cada um Define As suas prioridades Eu não escondo O meu ponto de vista Eu não sou a favor De uma pessoa Não sou a favor Irmãos De uma pessoa Que se separa hoje Se divorcia hoje Daqui 15 dias Já está colocando Um homem Dentro de casa Sem respeitar Aquele filho Aquela filha A dor Da separação Eu não sou a favor Eu acho Uma banalização Do amor Ah, mas Vai casar Sim, a minha filha Se prepara para casar E eu falo Para a minha filha Minha filha É uma alegria Que venha para ficar Uma alegria Que não vem para ficar Não vale a pena É bem verdade Que muitas coisas Né, meus irmãos Tem que ser levado Em conta Mas Uma banalização Do amor Casa hoje Se separa amanhã Meu Deus Viúva hoje Amanhã Nem consultou a Deus Já está colocando Outra pessoa Dentro de casa E eu vejo Irmãos Eu vejo O contexto Da palavra O contexto Da palavra Deus levantou Dorcas No momento De falsidade Eu não sei Qual é o momento Que Deus Está te levantando Já te levantou Já te levantou E continua sustentando Você Se é um momento De falsidade De hipocrisia Se as pessoas Que cerciam Que estão Ladeadas A você Não são Verdadeiras Com você Mais uma coisa Eu vim aqui Para te dizer Deus é contigo Deus é contigo Deus te levantou Para fazer a diferença Deus te levantou Para marcar geração Deus te levantou Para dizer Eu posso até Te recolher Mas o teu legado Não será sepultado O teu legado Falará 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 Ele é eterno Deus levantou Dorcas No momento Em que as pessoas Se candidatavam Para chorar Por dinheiro A Bíblia Nos diz Que esta mulher Esta mulher Era uma discípula De Cristo A Bíblia Nos diz Que No meu entendimento Irmãos Que A palavra Do Senhor A palavra Do Senhor O cuidado Que ela tinha Com aquelas mulheres Entenda Irmãos Entenda Que naquele tempo Quando as pessoas Passavam por uma perda Do seu cônjuge Elas tinham Dois meios De sobrevivência Ou elas trabalhavam Ardentemente No campo Ou elas caminhavam Para o caminho Da prostituição Elas tinham Que se prostituir Muitas delas Para poder Sobreviver E veja Com o que Que Dorcas lutava Com o espírito Da prostituição Talvez você Está neste lugar Você se pergunta Para o Senhor Com o que eu estou Lutando Você luta Contra o espírito Da corrupção Você luta Contra o espírito Do vício Você luta Contra o espírito Da pedofilia Da pornografia Mas há um espírito Muito maior Que é o espírito De Deus Dentro de você O espírito santo Que te rege Que te ornamenta Que é puro Que é santo Ele se revela Ele é a terceira pessoa Da trindade Com capacidade De intelecto Dorcas é levantada Neste tempo Meus amados E eu estava Me lembrando Aqui Ouvindo O pastor Ismael Falar aqui E eu estava Me lembrando O que é O reino Por meio Delas Deus me trouxe A memória Quando duas Mulheres Nas ilhas Ébridas Passou um vento Na igreja Passou um vento Lá E você vai ver Que essa ilha Faz parte Lá da Escócia E passou um grande Vento Lá Um grande Vento As pessoas Abandonaram A igreja Os jovens Começaram A frequentar Os bares E o pastor Lutando lá E as mulheres Ao invés de virem Para a oração Ajudaram O seu pastor Elas armavam Os banquinhos Na praça E sentavam Para conversar E a conversa Era essa O pastor Vai ficar Sozinho Naquela igreja Ah, o pastor Está todo mundo saindo Vai ficar sozinho Naquela igreja Irmãos Que engano Que engano O reino O reino Por meio Delas Duas mulheres De oitenta Anos O que você Espera De uma mulher De oitenta anos Que não tem mais vigor Que não tem mais força Mas quando tem A presença De Deus Saia de perto Alamai Orianda Alamahai As que não queriam Ficavam lá Na praça Jogando conversa Fora Mas duas mulheres De oitenta anos Se uniram Aquele pastor E colocaram A boca no pó Senhor Manda um avivamento Senhor Traz as pessoas Que saíram Fora do teu caminho Colocaram a boca No pó E um dia Deus usou Aquela mulher Para falar Para o pastor Não ficará só Mas eu Mandarei um grande Avivamento Deste lugar E Deus Mandou Câmbio Para lá Para ajudar O pastor Numa noite O Senhor O Senhor Salvou Quatro mil Pessoas Aquelas pessoas Que estavam no bar Voltaram Foram cheias Do Espírito Santo Um dos maiores Avivamentos Dos que aconteceu Olha o poder Da oração Olha o que você Representa Para o Senhor Neste lugar Neste contexto Amados Nós olhamos Para a palavra E vemos Aquela mulher Lutando Cuidando Da vulnerabilidade Da fragilidade Só quem passa Por uma perda Só quem perde Alguém Pode saber Quão vulnerável O ser humano Fica Mas aqui Meus irmãos Eu quero abrir Um parênteses Eu não quero Só trazer Para a questão Do luto Eu quero trazer Para a área Que o inimigo Sonda Nossa vida Essa perda Aqui Que elas passavam Era do cônjuge Mas quem sabe Nós tenhamos Pessoas No nosso Meio Quem sabe Você está Perdendo a saúde Quem sabe Você está Perdendo o amor Do seu filho Da sua filha Pelas coisas De Deus Quem sabe Você está Aqui Você mesmo Está perdendo O amor Pela vida Você não Suporta Mais as lutas Os teus Embates As tuas Batalhas Espirituais Talvez você Ache Que é melhor O Senhor Preparar A sua alma E te levar Do que você Continuar Vivendo Ou sobrevivendo Neste corpo De mulher Neste corpo De homem Não O Senhor O Senhor Me trouxe Aqui Para te dizer Eu tenho Vida Eu tenho Vida Para você Eu tenho Milagres Para você Vivenciar Eu tenho Surpresa Para você Teu tempo Ainda Não Chegou O Senhor O Senhor Manda Eu dizer Para alguém Neste lugar Não Teu tempo Não chegou Ainda De eu Te guardar Eu tenho Vida Eu te dou Vida Para você Ver as minhas Promessas Cumpridas Você imagine A vulnerabilidade Daquelas Mulheres Você imagine O inimigo Lutando Na mente Daquelas Mulheres Pela perda Para explorar A dor Para explorar Ali Quem sabe A saudade Para explorar Ali Quem sabe Aquele sentimento De luto É assim Que o inimigo Faz Ele sonda Sonda A minha vida A tua vida Ele sonda Os teus Pormenores Aí eu fico Me perguntando Meus amados Dorcas Uma das Mulheres Que leva Esse adjetivo De discípula Que nos anais Sagrados Ela é a única Mulher Que carrega Esse adjetivo De discípula Aqui Eu fico Me perguntando Como O Senhor Permitiu Uma mulher Tão importante Tão relevante No reino Uma mulher Que desenvolveu Um trabalho Que dispensa Comentário Que enfrentava O inimigo Praticamente Meus irmãos Face a face Lutando Contra o espírito Da prostituição Lutando Contra a falsidade Você parou Para pensar Quantas mulheres De forma Falsa Choraram No velório Do cônjuge Dessas mulheres Que Dorca Cuidava Você parou Para pensar Quantas Não bateram Palma E diziam Olá Era tão Amada Meu Deus Ah Ela era tão Amada Olha lá Agora Olá Está sozinha Olá Coitada Não vai Sobreviver A única Forma Para ela É se prostituir É como o pastor Falou aqui A mente Agasalhada Na maldade Você lembra O que está registrado No evangelho Do Senhor Jesus Segundo escreveu São João No capítulo 6 O versículo 70 Eu tenho Muito temor Por favor Me compreenda Muito temor E é um É um versículo bíblico Jesus falando Está na Bíblia Jesus falou assim Não fui eu Que escolhi Os doze Mas eis Que eu vos digo Que um de vós É o diabo A mente Agasalhada Na maldade A mente Que maquina A maldade A mente Que maquina A desonra A mente Que fica Espreita Espiando O que Deus Vai fazer Espiando O que Deus Está fazendo Espiando Até o trabalhar De Deus Porque o próprio Apóstolo Paulo Ele escreveu Que aquelas pessoas Que tem a capacidade De deturpar Aquilo que é certo Tem a capacidade De deturpar E tornar errado Mas Deus Irmãos Não é pego De surpresa Deus Ele não é É ludibriado O Senhor Vinha na contramão Para contrariar A falsidade E toda a batalha espiritual Quantas pessoas Não diziam Lá A mulher que era Tão relevante A mulher que era Olha Que cuidava Que desenvolvia Um trabalho Social Está lá Está enferma Tomou Mas Deus Sempre vai ter Alguém Cheio Do seu Espírito Cheio Do seu Poder Cheio Da sua Autoridade Que vai ser Um canal De benção Para Deus Ressuscitar Sabe irmãos Eu acho que Eu já Testemunhei aqui Mas eu vou falar Novamente Certa vez Eu Eu tive um problema De enfermidade E E eu chamei A minha família E disse que não Teria mais como Viajar E eu Dou muito valor Para o conselho Da minha família E não tinha mais Não Eram muitas dores Eu não dava conta De tirar a mala Na esteira De tirar a mala Quando eu Abaixava Eu não aguentava Levantar E eu então falei Senhor Chamei a minha família E disse Para o Senhor Senhor Eu vou até o final do ano E não tenho mais como De viajar Irmãos Deus usou uma situação Uma situação Para me curar E A minha irmã Ela é muito centrada Para a lesboção Um comentário E ela falou Lu Eu acho melhor Você esperar E aquela palavra Dela pesou Para mim Irmãos E a pastora Me ligou Irmã Lucy Não tem voo Ela estava Um pouco nervosa Não tem voo Para a senhora Chegar Tirar um voo E não tem Vai ser no outro dia O seu voo E a senhora Não vai chegar a tempo Para fazer o trabalho Para a abertura do trabalho Eu falei Pastora Não tem problema Eu irei de ônibus Não tem problema nenhum Eu não tenho nenhum problema Em viajar de ônibus E ela falou Ah, então está bom Irmã Lucy E eu fui lá Irmãos Na rodoviária Comprei uma passagem Ia viajar Longo E minha filha Mãe, você não tem condições De viajar de ônibus Você não vai aguentar Doente desse jeito Eu vou Eu vou Minha filha Em nome de Jesus Arrumei a minha mala Quando eu cheguei lá Irmãos Né Tinha um rapaz Que você percebia Que o pai e a mãe Tinha cuidado bem dele Aquele rapaz Em plena luz do dia Veio urinado E defecado E veio vindo uma moça Com um lindo corpo escultural Coisa mais linda O sorriso da moça Ela veio Levantou aquela minúscula saia Ele abaixou aquela calça Urinado e defecado E ali eles tiveram Um momento íntimo Bem no capô do meu carro Aonde eu estacionei As pessoas que se sentiram Ofendidas Bateram naquele rapaz Bateram naquele rapaz Irmãos Eu comecei a passar mal Eu comecei a tremer A tremer A tremer A tremer Vendo toda aquela cena Tendo que embarcar Para viajar E naquela hora A minha mente guerreou E eu falei Senhor Acabou mesmo Eu não preciso passar por isso Senhor Para que? Eu não tenho necessidade De pegar uma mala E sair correndo E comecei Irmãos Deus me corrigiu Na minha boca O Senhor me corrigiu O Senhor falou Quem tu pensa que tu és O mesmo amor que eu tenho por ti Tenho por ele Quem tu pensa que tu és Deus me corrigiu E Deus falou comigo assim Minha filha Você conhece o meu poder Olha da onde eu te tirei Olha o que eu fiz com você Tu conhece a minha palavra Tu desfruta do meu poder Da minha autoridade Conhecendo o meu poder O que tu vai fazer por eles? Senhor Já comecei a me humilhar Senhor me perdoa Me perdoa Me perdoa Senhor me perdoa Porque pensei isso Senhor me perdoa Irmãos Falei para Deus Senhor a partir de hoje Eu Senhor Cada vez que eu viajar De ônibus Eu vou estacionar Esse carro aqui Vou chegar 10 minutos antes Vou levantar A minha mão para cima Vou invocar o poder Que é no teu nome O poder que é na tua palavra O poder que é no teu sangue Para o Senhor Libertar pessoas Neste lugar Porque a tua palavra diz Que a casta de demônio Que sai com jejum E oração Pode até insistir Mas sai Pastor Deus recebeu Aquele propósito Tiraram todos os voos Durante 8 meses Eu fui viajando Só de ônibus Só de ônibus Aí Eu cumpri com a minha palavra Algumas vezes Mesmo enferma Eu viajava em jejum Chegava no hotel E entregava meu propósito Ficava lá com a mão para cima Trancada 10 minutos Senhor a poder no teu nome A glória de Deus Descia no meu carro Às vezes eu quase Perdi o ônibus Chegava esbaforida Esbaforida com a minha mala Porque a glória de Deus Descia no meu carro Irmãos Um dia desci 4 horas da madrugada Desci na rodoviária Em Curitiba Um frio Que Deus mandava Não se enxergava Ninguém Morta de dor Morta de dor Carregando aquela mala 4 horas da manhã Daqui a pouco Eu ouço Alguém atrás de mim Olho para trás O rapaz Aquele rapaz Urinado E defecado Urinado E defecado E ele falou para mim A senhora tem seguro do carro? Eu achei que ele ia me assaltar Sim Eu tenho seguro do carro É Porque a senhora Vai ter que chamar o seguro do carro Eu falei Tá Por que que eu vou ter que chamar o seguro do carro? É Porque o alarme do seu carro Disparou O alarme do seu carro Ficou o final de semana inteiro Aí Disparado A senhora não vai ter bateria para tirar esse carro Aí eu olhei para ele E falei Tá Como você sabe Que no meio de todos esses carros Foi o meu carro que ficou com o alarme disparado Ah Eu conheço a senhora A senhora é uma mulher muito estranha Ô mulher estranha que é a senhora Acabou comigo Ô mulher estranha que é a senhora A senhora é dona deste carro A senhora é tão estranha Que a senhora fica com a mão para cima Fazendo um ritual Fazendo um ritual Depois a senhora pega uma mala e sai correndo E ele veio assim para mim E eu tenho uma curiosidade De saber qual é o ritual que a senhora faz com a mão para cima Para que que ele falou isso? Quando ele falou isso eu senti que o Espírito de Deus me tomou Eu senti que o meu pulmão encheu Me veio uma força excomunal E eu disse Ah Você quer saber qual é o ritual que eu estou fazendo? Eu estou invocando O poder que há no nome do Senhor nosso Deus Para Deus libertar pessoas neste lugar E vai começar pela tua vida Seja liberto Na autoridade do nome de Jesus Seja liberto Satanás O Senhor te repreenda Desta mente E orei com ele Veio no meu coração Abra a mala E dê a tua Bíblia para ele E eu falei Não A minha Bíblia viaja 15 anos comigo Eu sei onde está pintado De vermelho De azul Eu posso não lembrar Mas eu sei como está pintado Veio no meu coração Dê a tua Bíblia para ele Abri a mala Irmãos Quatro horas da madrugada Sem bateria Ele tinha razão Não tinha bateria mesmo Tive que chamar um seguro Ele estava coberto de razão Não tinha bateria Abri a mala Naquele estacionamento Tirei a Bíblia Ele pegou a Bíblia Oh mulher estranha Oh mulher E foi pondo a Bíblia no peito Oh mulher estranha O seguro veio Arrumou meu carro Eu fui embora E fui acompanhando ele Pelo retrovisor Quando eu olhei Ele continuava Com a Bíblia no peito Aleluia Irmãos Passou Mais uns seis meses Eu fui fazer um trabalho Com as mulheres Que eu faço Com as sombrinhas Inclusive eu fiz Para a pastora Regina E eu fui comprar Numa loja eletizada Em Curitiba É uma quadra De loja eletizada Em Curitiba E falei para a moça Moça Eu vou levar Vários itens Quatrocentos itens Não tem como Me dar um desconto Por que a senhora Não chama o gerente Ele é tão educado Ele é tão respeitoso Tão inteligente Eu falei Por favor Chame ele Aí vem vindo ele Irmãos Quem era? De terno De gravata Me deu um abraço Me reconheceu E disse assim Bendito o ritual Aquele seu Eu li toda aquela Sua Bíblia Eu aceitei Jesus Formei família E Deus me abriu A porta Deste trabalho Pastor Cláudio Eu não tinha força Para colocar Quatrocentos Sombrinhas no carro Ele pegou Com uma pena Pôs no carro Quando eu li Fazendo o mesmo ritual Que eu Com a mãozinha para cima Deus guarda A tua filha Guarda o carro Da tua serva Usa a tua serva Batiza com o Espírito Santo As mulheres Você crê nesse poder? É melhor nós sermos Considerados estranhos Do que pecadores Promiscos e promíscuas É melhor você ser cheia Do Espírito de Deus É melhor você ser cheia Da graça de Deus Cheia da unção de Deus Mesmo que as pessoas Te achem estranha Estranho Eu te digo Você que tem um membro Da família Afastado Da casa de Deus Vai fazer o mesmo Trajeto que você Vai fazer o mesmo Ritual que você Vai tomar ceia Vai ler a Bíblia Vai fazer o mesmo Caminho da igreja É Vai ser estranho Como eu e você Cheio do poder de Deus Cheio da autoridade Do Senhor E sabe Pastor Ismael O pastor dele A pastora dele Me falou Irmão Lucie Pensa na joia Que Deus mandou aqui Eu fiquei Nossa É mesmo Meu Deus Irmão Lucie Ele é o braço Direito Do meu marido Pensa na lealdade Dele Eu falei É Eu imagino Deus está falando Com alguém aqui Talvez você Está se perguntando Aonde está A minha oração Aonde está O meu jejum Está em depósito Com Deus Está em depósito Com o Senhor No momento certo Deus vai te surpreender No momento certo Você vai pegar o microfone E vai testemunhar O que Deus fez Irmã Denise Deus me curou Deus me curou Orando por ele Na rodoviária Deus me curou Pastora Gisela Orando por ele Naquela rodoviária Quatro horas da manhã Nunca mais Irmãos Tive aquela Enfermidade E eu continuo Puxando a minha mala E continuo Sendo estranha Onde estão As estranhas De Deus É isso que Deus Vai fazer aqui Como Deus Permitiu Uma mulher Tão relevante Adoecer Ao ponto De enfermar Ao ponto De chegar A ser Embalsamada Quando a Bíblia Diz Que ela Foi levada Para o quarto Alto É Para ser Lavada Era para ser Embalsamada Cuidada Como que Deus Permitiu Porque Deus Permitiu O que Enfermou Aquela Mulher Ao ponto De levá-la Para um processo De letargia Para um processo De inércia O que O que Enfermou Aquela Mulher Será que Foi a batalha Espiritual Será que Foi As palavras Contrárias Lançadas Contra Ela Ou Será Ou será que Foi Enfermidade No físico Mesmo Mas Deus Não ia Perder Aquela Mulher Assim como Deus Não vai Perder Você Deus Não vai Te perder Para o Fracasso Para a Frustração Deus Não vai Te perder Para a obra De feitiçaria De macumbaria Não 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 O Senhor Está aqui Para desfazer O Senhor Está aqui Para cortar O laço O Senhor Está aqui Para te curar O Senhor Está aqui Para te renovar O Senhor Está aqui Para te Fortalecer A tua Caminhada É longa A tua Caminhada É longa A Bíblia Nos diz Que Pedro Os dois Varões Falam Para Chamar Pedro Você Lembra Do que está Registrado No Evangelho Do Senhor Jesus Segundo Escreveu São Marcos No capítulo 5 Em diante Os versículos Nós vamos Ver Que Jesus Levou Pedro Tiago E João E ele Foi Ali A casa De Jairo Ressuscitar A sua Filha E você Lembra Que o Senhor Jesus Tirou As pessoas Que quando o Senhor Jesus Proferiu Que a menina Apenas Estava Dormindo As pessoas Debocharam A Bíblia Diz Diz Que as pessoas Riam Da palavra Do Senhor Jesus Quando o Senhor Jesus Falou Não Ela Apenas Dorme Senhor Jesus Estava Falando Que ela Estava Viva E bastava Uma palavra Do Senhor Jesus Sim Pedro Estava Lá Pedro Viu Quando Jesus Pedro Viu Quando Jesus Tirou As Pessoas E Ficou Lá Com o Pai Da Menina A Mãe Da Menina E a Menina Lá A Bíblia Diz Que Jesus Tirou Todas As Pessoas Muitas Pessoas Elas Não Estão Preparadas Para Ver O Milagre Por Isso Elas Debocham Elas Debocham Algumas Debocham Da Tua Unção Da Tua Autoridade Sim Mas Não Vê Você Com a Boca No Pó Não Vê Você Chorando Pela Obra De Deus Chorando Pelo Reino Dele Alabai E o Quanto O céu Se abre Quando Você Louva Quando Você Adora O Quanto Deus Cura Quando Você Ora O Quanto Deus Reprende O Espírito Do Suicídio Quando Você Invoca O Poder Dele Sim Pedro Pedro Aprendeu Com Jesus Agora Pedro É Chamado Jesus Não Estava Lá Mas Ele Vivenciou Ele Pôde Contemplar Com Seus Olhos O Que Era O Poder Do Senhor Jesus A Bíblia Diz Que Pedro É Chamado Chamado E eu Acho Lindo Meus Amados Irmãos Como Deus Tem Falado Comigo Nesse Versículo Quando a Bíblia Diz Assim E Pedro Não Se Demorou Para Vir Não Se Demore Para Se Posicionar Como Deus Quer Não Se Demore Para Jejuar Pela Igreja Não Se Demore Não Se Demore Se O Espírito Santo Está Falando Para Você Jejue Um Dia Mais Ore Um Pouco Mais Não Se Demore Não Se Demore Vá O Encontro Dessa Necessidade Eu Estava Vendo Aqui O Grito De Guerra Das Irmãs Eu Estava Falando Com Deus Enquanto Eu Fiquei Ouvindo O Grito De Guerra De Cada Congregação Eu falei Para mim Mesma Senhor Elas Falam Com O Coração Cheio Porque Não É Apenas Um Grito De Guerra Elas Têm Mente De Guerreira Elas Têm Farda De Guerreira Elas Têm Armas De Guerreira Não Basta Irmãos Falar Um Grito De Guerra Tem Que De Mente De Guerreira Farda De Guerreira Posicionamento De Guerreira Saber Que O General Está Na Frente E O General Não Perde Batalha O General Não Perde Guerra E Ele Quando Entra Na Guerra Na Batalha Ele Não Entra Para Perder Ele Não Entra Para Empatar O Nosso General Só Entra Para Ganhar Ele É Deus Ele É Senhor Aonde Estão As Guerreiras De Deus Isso Aonde Você Acha Que É O Teu Lar Levanta A Mão Lá Vai Dê Uma Voz De Comando Lá Vai Impelida Pelo Espírito De Deus Alaba Choraba Alaba Quem Espera A Queda Do Teu Lar Vai Se Frustrar Quem Está Tramando Contra O Teu Legado Vai Se Frustrar Porque O Teu General Está Na Frente O Teu General É Com Você E Esse General Está Aqui Você Lembra Que Nos Primórdios Havia Uma Diferença Das Túnicas Para Os Homens E Para As Mulheres As Túnicas Dos Homens Eram Visíveis Das Mulheres Não As Túnicas Que Dorcas Fazia Não Aparecia Só Apareceu Quando Ela Tombou Por Que Porque Por Baixo Ia Túnica Por Cima Ia O Vestido Não Se Enxergava Não As Mulheres Usavam As Túnicas Por Baixo E O Vestido Por Cima Você Está Aqui Quanta Túnica Pela Madrugada Quantas Noites Mal Dormida Quantas Vezes O Senhor Te Acorda Você Renuncia O Seu Sono Você Renuncia O Seu Café Para Fazer Jejum As Vezes Nem Saúde Você Tem Coloca Um Sorriso No Rosto Alabai Vem Cantar Vem Para O Ensaio É A Túnica Que Você Está Fazendo Quantas Túnicas Como Mãe O Seu Filho Está Formado O Seu Filho É Graduado I Malabai Mas A Túnica Que Você Fez Lá Quando O Espírito De Deus Falava Vai Orar Vai Jejuar Satanás Está Cirandando Halabai Aramai Quanta Túnica Amadas Deus Vai Honrar Saiba Que Está Em Depósito Diante Do Senhor Sabe Aquele Dia Que Você Diz Senhor Tomara Que Não Me Chame Nem Para Dar Um Testemunho Tomara Que Não Me Chame Nem Para Ler A Palavra Mas Você Vem Aqui Fala Na Autoridade No Nome Do Senhor Ah Quantas Vidas Foram Abençoadas Quantas Coisas Foram Realizadas No Mundo Espiritual Você Acha Que Deus Lá Do Céu Vai Ficar Olhando Vai Ficar Alheio A tua Necessidade Não Vai Fazer Nada Veja Irmãos Olha Que Coisa Mais Linda Esta Decoração Olha Que Linda Nossa Camiseta Eu Estava Falando Para Uma Das Mulheres Com Quem Nós Fomos Jantar Eu Falei Eu Admiro Quando Há Uma Preocupação Quando Há Esse Zelo De Montar Ou No Retiro Ou Nos Congressos Um Cenário Assim Os Mimos Que Nós Ofertamos No Retiro Porque Muitas Mulheres Irmãos O Melhor Cenário Da Vida Delas É Esse Aqui Quando Chega Lá Na Sua Casa Tem Que Respirar O Cheiro Da Traição O Cheiro Do Crack Da Cocaína Quantas Vezes Amadas Muitas Mulheres Mas o Único Único Presentinho Que Ganham Durante O Ano Inteiro É Aquele Mimo Que Ganha Da Igreja Membros Da Família Não Lembram Não Oferta Não Lembro Nem Do Aniversário É Lá No Retiro Que Elas Ganham O Presentinho É O Único Presentinho Durante Todo O Ano Quando Você Vem Pro Ensaio Quando Você Tira Sua Oferta O Seu Dízimo Quando Você Diz Pra Pastora Pastora O Que Que A Senhora Quer Que Eu Lhe Ajude Posso Levar O Copo Da Água É A Túnica Tudo Isso Aqui Está Lindo Maravilhoso Mas Nós Percebemos Que Esse Trabalho Está Sendo Regado Na Oração E No Jejum É A Túnica Irmãos É Aquilo Que Ninguém Vê A Obra Que Ninguém Vê Mas Deus Vê Deus Vê Por Isso Que Paulo Escreveu Os Colossenses No Capítulo 3 O Versículo 23 E 24 Tudo Que Vocês Fizerem Façam De Todo O Vosso Coração Fazendo Como Para O Senhor E Não Para Homens Porque É Deles Que Você Receberá Recompensa Porque É Ele Que Vocês Servir Salam Sion Dara Mas Sui Mahai Quem Quem Sabe Você Tem Túnica De 10 A 15 Anos Atrás Quem Sabe Você Está Aqui Você Tem Jejum Que Ainda Não Foi Respondido Oração De 20 30 Anos Atrás E Deus Está Falando Para Você Você Ainda Verá Em Vida Você Ainda Verá Em Vida Eu Vou Te Responder Em Vida Aramai Eu Vou Mostrar Essa Tua Túnica Em Vida O Vestido Era Visível Tem Coisas Irmãos Que Eu Faço Que É Visível A Rede Social Mostra Eu Testemunho Mas As Minhas Túnicas Para Deus Me Dar 40 Minutos De Palavra Vai Ser Muito Difícil Você Ver A Túnica Para Você Ter Esse Casamento Abençoado Essa Família Em Pé Essa Unção Essa Autoridade Só Deus Está Vendo E Que Bom Que Ele Está Vendo E Do Olho De Deus Não Passa Nada Do Olho De Deus Não Passa Nada E Ele Vai Te Recompensar O Jejum Que Você Faz Pelo Corpo Ministerial A Oração Que Fazemos Em Secreto Pelas Nossas Autoridades Parlamentares Tem Uma Recompensa Diante De Deus Nós Não Somos Daqueles Que Amaldiçoamos Não Nós Somos Daqueles Que Abençoamos São As Nossas Túnicas Eu Quero Que Você Abaixe A Sua Cabeça E Eu Quero Que Você Pense Desde Que Deus Te Chamou Desde Que O Senhor Te Escolheu Quanto Bem Você Já Fez Quem Quem Sabe Pessoas Até Foram Ingratos Tenha Memória Curta Alamah Você Estendeu A Mão E O Ser Humano Te Apunhalou Alaba Sui Miah Mas Deus Está Aqui E Deus Está Dizendo Eu Vejo Eu Recompenso Eu Retribuo Labai Arai Eu Honro Eu Mudo Quadro Eu Mudo Cativeiro Labai Alaba Show Eu Fecho A Cova Labai Sui Marai Rorikanda Labai Surianda Labai Deus Está Falando Com Pais De Família Com Mães De Família Neste Lugar Obreiros Do Senhor Ao Longo Da Sua Caminhada Quanto Bem Você Te Feito O Quanto Tem Lutado Pelo Reino De Deus O Quanto Os Teus Embates É Com Casta De Demônio É Com Tantas Coisas Ruins E Deus Tem Te Dado Graça Deus Tem Te Dado Vida Deus Tem Te Dado Livramento E Deus Tem Te Honrado E Vai Continuar Honrando Pedro Não Se Demorou Eu Creio Que Posso Contar Aqui E Vou Concluir Eu Estive No Rio Grande Do Sul Irmãos Vou Até Falar O Nome Do Pastor Pastor Valdemar Pastor Presidente Ali De Santo Ângelo Com A Pastora Cleusa Fui Pregar Lá E Deus Falava Ao Meu Coração O Senhor Falava Ao Meu Coração Você Pode Assistir Deus Falava Ao Meu Coração O Senhor Amava Tanto Uma Pessoa Amava Uma Pessoa E O Senhor Vinha Dar Uma Oportunidade Ali Irmãos E Eu Vi Um Senhor Uma Com Uma Senhora Vira Frente Vira Frente E Quando Ele Encerrou Ali Nós Encerramos O Trabalho Ele Veio Aquele Senhor Veio E Falou Assim Que Deus O Tinha Visitado De Uma Maneira Muito Especial Como Nunca Tinha Visitado Ele Falou Para Mim E Ele Perguntou Se Ele Podia Levar Um Presente Aonde Eu Estava E Eu Falei Sim A Esposa Dele E Ele Foi Lá No Hotel No Outro Dia De Manhã Ele Foi Lá No Hotel E Eu Até Postei Ali Na Na Minha Bágina Mimos Que Falam Tenho Quatro Pacotes De Presente Tudo Igualzinho Com Uma Fita Rosa É Dele Ele Me Deu Juntamente Com A Sua Esposa Foram Lá Eu Orei Com Eles Orei E Quando Orei Com Eles Eu Sentia Sim Irmãos Que Deus Visitava Ele De Uma Forma Muito Linda Muito Linda Mesmo Peguei Os Presente Coloquei Na Mala Vim Embora Na Outra Semana Eu Tinha Uma Agenda No Rio Grande Do Sul E Fui Semana Passada Fui Me Buscar O Outro Pastor Que Me Levou Ia Chegar Atrasado Pediu Para Esse Pastor Me Buscar E Ele Foi Lá Me Buscar Respeitosamente Com A Sua Esposa Carinhosamente E A Primeira Coisa Eu Perguntei Aí O Irmão Como É Que Está Irmãos Olha O Amor De Deus O Pastor Falou Para Minha Lucie Nessa Semana O Senhor O Recolheu Irmãos Deus O Visitou De Uma Forma Tão Linda Eu Presenciei Isso Vi Isso E Aqui Irmãos Neste Lugar Eu Sinto Que Deus Está Fechando Cova Eu Sinto Pelo Espírito De Deus Pelo Espírito De Deus Deus Falando A Tua Caminhada Ainda É Longa Comigo Eu Ainda Voltei Dar Revelação Eu Ainda Tenho Honra Diferenciada Mas Eu Fecho A Cova Nesta Noite Te Dou Vida Vida Tal Como Eu Dei Para Dorcas Veja Irmãos Pedro Não Se Demorou E Naquele Momento Que As Pessoas São Tiradas Que Ele Ora Que Ele Clama O Espírito Da Vida Volta E É Isso Que Nós Vamos Fazer Aqui Talvez Você Conheça Alguém Que Não Tem Vida Espiritual Que Está Sem Vida Ministerial Que Está Sem Vida Sentimental Que Está Sem Vida Matrimonial Nós Vamos Orar E Deus Vai Visitar Deus Vai Trazer Vida E Eu Te Digo Que Você Vai Testemunhar Vai Testemunhar Vai Você Vai Mandar Uma Mensagem Para mim Você Vai Pegar Esse Microfone O Nome Do Senhor Vai Ser Glorificado Porque A Bíblia Diz A Bíblia Diz Que Quando O Senhor Opera O Milagre Através Da Oração De Pedro Aquilo É Noticiado E A Bíblia Diz Que Muitos Creram No Senhor O Milagre Que Deus Vai Fazer Na Sua Casa O Milagre Que Deus Está Fazendo Na Sua Vida Muitos Vão Crer No Senhor Jesus Muitos Vão Ver Quem É O Teu Deus Quem É O Deus Da Tua Família Quem É O Deus Que Está Na Igreja Quem É O Deus Que Te Levantou Que Te Chamou Quem É O Deus Que Te Cura Que Te Sara Nesta Noite Sabe Quando o milagre Vai ser Tão Grande Sabe Quando o milagre Vai ser Tão Grande Vai Ser Um Milagre Tão Lindo Tão Importante Que Vai Marcar A Sua Geração Vai Porque Esta É A Palavra Do Senhor E A Palavra Do Senhor Nunca Voltará Vazia Mas Ela Vai Fazer O Que Apraza Ao Próprio Deus Eu Quero Orar Com Você Alay Kenda Chora Labas Chora Eu Não Sei Com Que Você Está Lutando Eu Não Sei Quais São Os Teus Embates Eu Eu Sei Como O Inimigo Quer Te Paralisar Quer Que Você Entre Num Processo De Letargia Quer Que Você Não Venha Se Mobilizar Que Que Você Não Tenha Força Nem Para Orar Eu Sei Que Deus Está Aqui E O Mesmo Deus Que Operou Na Vida De Dorcas Vai Operar Aqui Vai Vai Operar Aqui Vai Eu Creio Que Deus Cura Câncer Eu Creio Que Deus Cura Raides Eu Creio No Poder Que Há No Nome Do Senhor Nosso Deus Eu Creio Eu Creio Que O Céu Está Aberto Para Este Lugar Para Esta Igreja Por Favor Fique Em Pé Queridas Do Senhor Jesus Eu Fico Imaginando Algumas Carpideiras Se Candidatando Já Para Cantar No Velório De Dorcas Esperando Para Ganhar Um Troquinho Daí Ela Parece Viva Ai Te Comanai As Túnicas Sendo Vista Levantada Alamassou Deus Vai Frustrar Expectativa Diabólica Deus Vai Frustrar Expectativa Maligna Deus Vai Frustrar O Espírito De Deus Fala Veste Lugar Eu Vou Frustrar A Expectativa Maquiavélica Diabólica Você Crê Nesta Palavra Eu Desejo Orar Com Você E Eu Compreendo Que Talvez Seja Difícil Você Vir Ao Altar Devido A Nossa Multidão Aqui Mas Eu Também Entendo E O Nosso Pastor Nos Dá Essa Liberdade As Vezes Quando A Gente Parece Que Não Vem No Altar Parece Que Fica Meio Incompleto Eu Sei Sei O que É Isso Querer Vir Ao Altar Representar Alguém Sei O que É Passar Por Luto Sei O que É Quase Enlouquecer Por Uma Perda Sei Sei O que É O inimigo Tem Enxergar Fragilidade Vulnerabilidade Você Ter Que Cair Na Oração Redobrar A sua Oração O seu Jejum Pra Deus Ter Misericórdia Da sua Família Sei O Senhor Escolheu Esse Congresso Pra Te Dar Vida O Senhor Escolheu Esse Congresso Pra Dizer Tem Muita Coisa Em Depósito Comigo E Eu Vou Te Honrar Tem Muita Lágrima Em Depósito Tem Muito Esforço Pra Manter O Caráter Muito Esforço Tem Malamasson Não É Fácil Lutar Contra Falsidade Não É Fácil Lutar Irmãos Com Castas Terríveis Na Madrugada Na Calada Da Noite Quando Você Sente Que O Inimigo Que Vim Na Mente De Um Dos Teus Com Pensamento De Tirar A Vida Com Pensamento De Fracasso De Derrota E Você Não Se Demora Você Vem Pro Círculo De Oração Você Adora Você Expulsa Você Chora Você Ora Lá Vai Deus Tem Surpresa Pra Você Deus Tem Surpresa E Não É Fácil A Gente Ser Colocado Nomenclatura Aquele Homem É Estranho Aquela Mulher É Estranho Aquele Jovem É Estranho É Tão Jovem Está No Meio Das Senhoras Poderia Estar Lá Na Balada Está Aqui Está Aqui Cheios Da Graça De Deus Estranho Estranho E E tem Que Ache Estranho Estranho É Estranho Sábado Estão Lá Caio Sem Hora Ainda Com Uma Pregadora Estranha Ainda Estranho Com o Reino O Reino De Deus Vai Arrancar Vai Arrancar Esse Rótulo Lá O Rótulo Que O Inimigo Colocou Deus Vai Arrancar A Nomenclatura Do Inimigo Deus Vai Arrancar Sua Família É Selada A Sua Família Tem A Marca Do Sangue De Cristo Você Tem A Marca De Uma Promessa Labar O Que Você Faz Para Deus É Relevante O Que Você Faz Para O Reino E Mandar Amal Amai Você Está Fazendo Para Deus Deus É Galar Doador Amadas A Festa É De Vocês Alaba Chora Amarrai Pegue Na Mão Dessa Mulher Maravilhosa Pegue Na Mão Dela Olhe No Olho Dela E Diga Diga Com Autoridade Do Senhor O Senhor Está Te Dando Vida O Senhor Está Fechando A Cova Ala Amai A Cova Que O Inimigo Abriu Para Enterrar O Teu Talento Enterrar A Tua Unção A Tua Autoridade A Honra Que Deus Tem Para Ti O Projeto De Vida Deus Está Fechando Deus Está Fechando Nesta Cova Está Dizendo Eu Respaldo Eu Te Abro A Porta Eu Abro O Céu Para Você Neste Lugar Eu Te Dou Vida Mulher Vida Para Você Me Adorar Vida Para Glorificar O Meu Nome Vida Para Pregar A Minha Palavra Vida Para Desfrutar Do Meu Poder Da Minha Autoridade Da Minha Graça Da Minha Sabedoria Lutamos Com Armas De Fé E Nada Irá Resistir Enquanto Adoramos Em Meio Às Tribulações O Nosso Deus É Vencedor Nós O Adoramos Vitorioso Vitorioso És Na Tempestade Estás Teu nome Invalível É Os reinos Vem e vão Teu trono Acima Está Teu nome Imutável É É O O Nébio Não Prevalecer E Nada Irá Me Ter Eu Te Adorarei Muralhas Não Muralhas Escrevecer Saber Saber Se Não Se O É Enquanto Adoramos Te Vitória Vitorioso És A Tempestade Estás Teu nome Invalível É Os reinos Vem e vão Meu trono Acima Está Estás Teu nome Invalível É Vitória E Os reinos É A Tempestade Estás Teu nome Invalível É Os reinos Vem e vão Eu Todo Acima Estás Eu Estás Estás Aleluia Se Trofão Impeduoso Norderoso És Grandioso És És Que Venha O Céu Nós Seja Em nome De Jesus Renovada Pelo Espírito Santo De Deus Aleluia Receba Renovo De Deus Receba Cura Receba Milagre Receba Restauração Em nome De Jesus Em nome De Jesus Na presença De Deus Se derrame Na presença De Deus Se derrame Minha irmã Aleluia De Deus De Deus Ele E Viva De Deus Teu Nome Invalível Amém. 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 Está profetizado neste ambiente. Aleluia. Tem socorro de Deus descendo sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu casamento. Amém. Aleluia, que coisa linda irmãos Esse ambiente está tomado por uma glória tão grande de Deus Eu estou aqui imaginando, irmão Lucy Amanhã de manhã esse povo em jejum Irmãos, amanhã de manhã em jejum aqui nessa igreja Aleluia Oh glória a Deus, amanhã irmãos, às nove horas será abertura Nós queremos essa casa cheia Mulheres e homens em jejum aqui pela manhã A glória de Deus, aleluia, será maior do que esta Venha preparado, aleluia e preparada Para batismo com o Espírito Santo Para curas divinas Venha, traga alguém com você em nome de Jesus Oh glória a Deus Estaremos aqui amanhã a partir das nove horas Quantos estão alegres com Jesus aqui nessa noite? Meu Deus É coisa linda demais, irmãos Amanhã estaremos aqui Amanhã estaremos aqui pela manhã A noite será o encerramento aqui na sede Aleluia Levante as suas mãos para o céu Meu desejo é que Deus abençoe sua casa Sua família Seus filhos Que Deus guarde seu casamento Que Deus guarde sua família debaixo do seu poder E que a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo Seja sobre todo o povo de Deus E todos digam amém Seja sobre todo o povo de Deus Seja sobre todo o povo de Deus Legenda Adriana Zanotto